Opa pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo diferente do normal, eu só quero avisar uma coisa muito boa que vai acontecer com o canal. Bom, mas antes disso, pra quem não sabe, eu peguei 18.980 rebirts, e agora eu bugo o patch de 95 em 95. Bom, meu premium vai acabar nessa conta, então eu vou comprar o premium na outra conta e pegar 18.980 rebirt e fazer força infinita nela. Vamos tentar pegar 5 trilhões de força até acabar o premium, hein? Bom, mas voltando ao vídeo, chegou as férias de julho, então eu vou ter bem mais tempo sobrando então, gente. Vou fazer vídeo todo dia até as férias acabar? Bom, então comentem ideias de vídeos aí pra mim ver que eu vou estar precisando. Bom, o aviso era só esse mesmo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.